Eduardo Costa, ele mesmo, o Dudu, Eduardo Costa, surpreendeu a todos em um show. Aqui, rapaz, eu tirei o chapéu pro Eduardo. É isso aí, gente, vem conferir. Gira a vinheta! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Milheiro Benito. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, turma, hoje nós vamos falar dele mesmo, o Dudu, Eduardo Costa, apelidado carinhosamente pelo Miller. Já deixa um like se você gosta do Eduardo Costa, ele que é um ícone do sertanejo, é um cara emblemático. E também, vem ser um trem bonito, vamos bater um milhão de inscritos nesse canal, vamos bater essa meta, né, Miller? Que é uma meta pessoal, a gente vai nem acreditar, nem sei o que eu vou fazer quando bater um milhão de inscritos. Eu vou fazer uma tatuagem do TV, já falei, já. E também, a Juliana não vai raspar a zero o cabelo, tá cravado, tia. E também siga a gente nas redes sociais pra vocês ficarem antenados, né, todo dia post, toda hora, quase em tempo real, né, Miller? Nossa, pegou pra abrir o vídeo hoje, hein? Hoje eu tô tirando atraso. Rapaz, entendeu? Isso mesmo, turma, deixa o like aí, ajuda muito o nosso canal a chegar, o nosso conteúdo a chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Isso aí não custa nada pra você, tá? Deixa o like aí pros nossos conteúdos diários aqui, nossa dedicação aqui pra trazer conteúdo pra vocês. E vamos lá. O Eduardo Costa, que ele sempre foi muito ativo aqui nesse canal, não é verdade? Lógico, porque ele produz a mídia, ele produz o conteúdo, quer aparecer aqui no vídeo do TV, meu sertanejo, produz conteúdo nas redes sociais, nos shows. É, não precisa ser treta, não precisa ser polêmica. É, faz um negócio diferente. Exatamente, nos últimos vídeos aí do Eduardo Costa, foi por causa de polêmica, né, porque ele mesmo assumindo que não é um cara polêmico, agora sim ele não é um cara polêmico, ele deu uma diminuída, mas antigamente ele era um cara polêmico. Você conhece algum artista que não se envolve em polêmica? É a vida do artista, meu filho, é o hype. É normal, não é verdade? Mas, desta vez, o Eduardo Costa foi de uma sensibilidade e um profissionalismo também que deveria estar na maioria ou se não em todos os artistas aí do mercado sertanejo, que foi algo surreal. Ele foi fazer um show em Guaíra, pra quem não sabe, Guaíra, interior de São Paulo, fica ali perto de Barretos, é, daquela região ali no interior de São Paulo que consome muito o sertanejo, né? E o show estava lotado, como você está vendo no vídeo. Começou tudo muito lindo, tudo muito bom, a galera curtindo o Eduardo Costa ali, dando um show até que... Até que... Chuva temporal, meu filho, repaganejando, começou a repaganejar lá. E aí, todo mundo pensou que a chuva estava tão forte, e provavelmente ali é uma arena, né, que você vê que tem um barro, né, a galera choveu ali, sujou tudo. E aí, a gente pensou o quê? Que o Eduardo Costa ia parar o show, não ia continuar, porque a chuva estava muito forte, as pessoas estavam indo embora, atrás de um abrigo e tal, porque ficar ali na chuva, na lama, não tem gente que não aguenta. Só que não, né? Ele deu esse baile aí de humildade e também de humanidade com quem estava ali, esperando um show dele, que pagou pelo ingresso. E não foi embora. 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 O último show que eu fiz na minha carreira foi de baixo de chuva aqui em Bahia. E eu vou fazer hoje da mesma forma que eu fiz lá no passado. Se você não está na chuva, eu sou também Sabe por quê? Na primeira vez que eu fiz o show, eu estava em São Paulo Alião Pedro Pensa na paz, pensa na paz Bate na paz Bate na paz, minha mãe A partir de agora, esquece a programação de show A mão da porra da ideia Pode ser só, Maior, pode ser só E seu coração quer vir até o lugar De jogar no chão No momento em que você me disse a mim Isso é verdade Piuí, tic tac, camisinha de chocolate É, a música Para, hein? Já construiu a sua tese? Que loucura, né, turma? Isso daí, né? Mas aí o Eduardo Costa foi diferente, rapaz Ali ele mostrou até o gramado de várzea dele ali Aquele buraquinho, aquele espacinho Que é normal Inclusive, ó, já tô tendo também algumas coisas É normal, é normal, Eduardo Não fica tranquilo, tá? Eduardo até jogou o cabelo pra trás De tão molhado Ele tava ensopado E ele ali, ele se entregou Porque ali tava uma tempestade Inclusive, ele falou sobre isso depois Confere aí E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem por aí? Já estamos aqui decolando Indo embora pra casa Depois de um show espetacular em Guaíra Começamos o show Depois de uns 50 minutos Mais ou menos de show Uma hora, mais ou menos Começou uma chuva Mas não foi uma chuvazinha Foi uma chuva bruta Uma chuva de vento Uma tempestade grande Mas fez o show ficar mais bonito Só saí do palco Depois que o som parou O microfone desligou Os instrumentos pararam todos Aí sim, eu saí do palco Porque o show tava lindo Tava top E eu só tenho que agradecer A todo o povo maravilhoso De Guaíra E a tempestade torou ali Ele não foi embora Isso foi muito louco, né? Diferente de você pegar uma garrafinha de água E jogar na sua cabeça E também não ficou ali Só na parte que tá Coberta É, coberta Ele se entregou Ele disse aí Como vocês acompanharam Que ele só parou Quando o microfone Porque o microfone não é prova d'água, tá? Quando o microfone Não estava mais funcionando E alguns equipamentos Lá de trás também Porque como Estava uma tempestade E a ventoninha estava muito forte Começou a molhar Algumas coisas no palco E algumas coisas Começou a parar de funcionar Então é muito louca Essa situação Que o Eduardo Passou E essa entrega Esse profissionalismo Que deveria ser normal Entre os artistas Parabéns, Eduardo Costa Aparecendo aqui No nosso vídeo A gente sempre vai falar De Eduardo Costa Quando aconteceu alguma coisa E dessa vez Eu fico muito feliz Que é de uma situação De entrega pro público Que o público que ganhou Teve a conexão ali Coisas positivas Mostrando trabalho Mostrando entrega Compromisso com quem é fã Com quem paga pelo ingresso Isso que é legal Trazer aqui no canal Não trazer só polêmica Coisas negativas Coisas pra o povo Tacar o pau aqui no comentário Então assim Isso é legal Deixa um comentário positivo Aí pro Eduardo Costa Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Apertar o botãozinho vermelho Fumos 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 Legenda Adriana Zanotto